Olá, este vídeo é uma continuação do anterior em função de muitas interações que recebi, de muitas mensagens que até me emocionaram, tentando de alguma maneira refletir um pouco mais a respeito deste momento que nós estamos sendo obrigados a viver. Lembrando sempre que na dinâmica da psicologia analítica nós trabalhamos a dimensão simbólica do ser. Nós tentamos contextualizar todas as intercorrências, os afetos, aquilo que nos afetam, como possibilidades simbólicas, metafóricas e imaginais, no sentido de ampliarmos as potencialidades criativas que essa intercorrência está possibilitando na nossa vida. E é interessante a gente refletir porque, do ponto de vista da nossa realidade, como eu disse no vídeo anterior, nós estamos caminhando para uma sociedade absolutamente fascinada com a tecnologia, com a materialidade, com o prazer efêmero, por isso que nós temos tantos autores que ficaram consagrados, falando sobre a era do vazio, que é o Lipovetsky, falando sobre os amores e as relações líquidas, que é o Bauman, falando sobre a sociedade do espetáculo, que é o Debor, e outros tantos. Eu mesmo, no meu livro, na minha tese de doutorado, isso há praticamente 20 anos atrás, eu já falava de que nós criamos uma sociedade onde o homem é meio que imposto a ir para o shopping comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar quem não conhece e fingir que é o que não é. E se ele para de fazer isso, ele recebe um rótulo de depressivo, e aí começa a tomar um remédio, para quê? Para ficar sem a angústia, sem esse aperto, que é chamado de depressão, sem esse sentimento de falta de sentido, e fazer o quê? Ir para o shopping comprar o que não precisa e assim por diante. Então, parece que essa sociedade perdeu a noção do respeito ao próximo, do respeito a si mesmo, do amor, trocou o poder pelo amor, fica tudo muito rápido, tudo muito efêmero. Eu tenho uma quantidade enorme de relatos de jovens, homens e mulheres, na faixa de 30, 40 anos de idade, inteligentes, já com uma vida econômica bem resolvida, muitos morando sozinhos, então já estão independentes, que estão buscando um relacionamento e não conseguem. Não dão conta de estabelecer uma relação de amor. Eles vão para a balada, acabam saindo, tirando a roupa, transando, mas não conseguem ter uma relação de alma. Até porque, se eu não tenho a alma, como é que eu vou me relacionar com a alma? Essa é a dinâmica da vida. Então, assim, eu preciso reconhecer primeiro a minha existência anímica espiritual para poder dar para o outro. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho, só que eu também não recebo aquilo que eu não dou. Então, é interessante porque a nossa realidade parece que agora, em função dessa grande pandemia, está fazendo com que as pessoas se recolham. E nesta quarentena, elas estão tendo que lidar com a solitude, entender que nós somos seres solitários, nascemos sozinhos, morreremos sozinhos e gozamos sozinhos. Porém, a gente consegue dar um sentido para a solitude através da relação, através da troca com o outro. Então, eu tenho dito assim, que nós precisamos criar um movimento de solitude solidária, onde os corpos se distanciam, mas a alma pode se aproximar. Ou seja, é uma oportunidade onde as pessoas, apesar de estarem distantes dos corpos, podem se aproximar das almas. Através de troca, de falar de si, falar dos seus medos, dos seus sonhos. A gente não socializa sonhos. Sonhos como fantasias, como desejos, e sonhos que a gente tem dormindo. As pessoas nem sabem mais que tem sonho dormindo. Para muitos clientes que começam o processo, eu pergunto sobre isso, e eles não sabem me dizer a respeito disso. Ah, não lembro, não tenho. Todos nós temos. Só que a nossa cultura acabou criando um rolo compressor, onde as pessoas deixaram de se ver. Então, eu entendo que este momento é um momento que estamos dando um tempo para o mundo exterior, para a persona, para poder dedicar o nosso tempo para a alma. O tempo para o mundo interno. E esse mundo interno é que vai nos despertar para aquilo que eu disse no vídeo anterior, que é a possibilidade da depressão nos aproximar do sagrado. É interessante, eu lembro de um colega que deu aula para mim em um dos cursos que eu coordenava sobre dependências, abusos e compulsões, o John Burns. É uma pessoa fantástica, que foi sacerdote, um grande ativista na área da dependência química. E ele disse assim, num contato que ele teve com o Hilma, de que ele leu um trecho do Jung, onde ele dizia, olha, as pessoas têm que compreender que vão aos templos religiosos, sejam eles quais forem, não para encontrar Deus, e sim para levá-lo, porque Deus está no centro de cada um de nós. E hoje eu estou vendo notícias dizendo que esses líderes religiosos, que estão muito mais voltados para a questão mercantilista, querem que as pessoas vão ao templo para disseminar o vírus, para complicar mais ainda a vida. Qual é a lógica disso? É porque eles não estão, na verdade, conectados com o sagrado interno. Eles estão conectados, na realidade, com essa dimensão de que os templos viraram um grande teatro a serviço do mercado. Então hoje eu vejo que esse vírus está dando a possibilidade de a gente repensar essa religião mercantilista, que cria um movimento de imbecilização coletiva. Nós temos que repensar esse consumo absurdo que está destruindo o planeta. Nós temos que repensar a nossa própria vida. É uma grande oportunidade. Porém, essa oportunidade só pode ser aproveitada se a mente estiver tranquila. Se o indivíduo ganhar serenidade e compreender a possibilidade de que essa é uma oportunidade criativa, uma oportunidade de reaproximação da alma. Mas a mente vai estar serena quando o indivíduo se acalmar, quando ele conseguir ter coragem para enfrentar o medo e reconhecer a realidade de maneira simbólica, metafórica e não literal. Eu brinco sempre dizendo assim que nas minúcias pode estar o mais absolutamente sagrado ou o mais absolutamente profano e demoníaco. Depende do olhar de que está olhando a minúcia. Eu posso olhar para aquilo que é muito ínfimo e ver algo maléfico ou eu posso olhar para esse mesmo ínfimo e ver algo absolutamente benéfico. Então, o problema não está no vírus. O problema está em quem está vendo esse vírus e como está lidando com esse vírus. E, óbvio, hoje nós estamos lidando com uma situação matemática. Nós temos que criar uma situação de diminuir ao máximo o contágio. Não porque eu não vou me contagiar, mas quanto mais retardar o meu contágio eu conseguir, menos eu sobrecarrego um sistema que não vai dar conta para aqueles que vão complicar. E ninguém sabe quem vai complicar ou não. Tudo bem, a gente diz que o indivíduo acima de 60, que é meu caso, que já tem outras complicações, que também é meu caso, fica mais próximo do grupo de risco. Mas, na realidade, não é bem assim. Essas coisas não são tão presas ao controle. Então, eu preciso cuidar do outro para cuidar de mim. Olha que coisa maravilhosa que nós estamos tendo como oportunidade através desta crise. Olha que coisa maravilhosa a gente está tendo de reconhecer que não existe território, que não existe domínio, que não existe controle. Ou a gente se une numa grande aldeia global a favor da humanidade e em resgate da alma. Ou a gente vai continuar preso nessa materialidade, nesse abuso, nesse desgaste, nesse consumismo, desta destruição e cada vez mais distantes da alma. Espero ter passado um pouco mais das ideias. Farei outros vídeos e espero que outros colegas do IGEP também façam vídeos para a gente, de alguma maneira, contribuir para reflexões. A ideia é possibilitar reflexões, é possibilitar ampliação de consciência e dar para todo mundo serenidade, consciência, amorosidade, solidariedade e a gente nunca se esquecer de que a dimensão humana é uma dimensão que depende de tudo que existe no plano biológico. Nós dependemos da vida para manter a nossa vida. Toda dimensão biológica é vida comendo vida para se manter viva. E o vírus é uma coisa ínfima que nem se sabe direito se faz parte do plano biológico. É uma estrutura proteica com DNA que às vezes se manifesta como mineral, às vezes como biológico, mas que quando ganha espaço biológico ele tem a condição de mostrar para nós o quanto que, de fato, sem o indivíduo estar com a imunidade saudável, ele fica completamente vulnerável. E a imunidade saudável, como eu já disse no vídeo anterior, depende do amor, do humor e do calor da alma. Muito obrigado.